Nós temos alteração do PPA, alteração da LDO deste ano, a votação da LDO do ano que vem e ainda uma série de créditos. Então, é uma matéria, é uma pauta com bastante, vários itens. Então, tem a possibilidade de ter continuidade à sessão do Congresso amanhã, até porque, no final de semana, nós já temos novos vetos. Então, a brecha, o intervalo sem vetos trancando a pauta, seria exatamente hoje, amanhã e quinta-feira. Depois já não teríamos mais intervalo para a votação de matéria sem veto trancando a pauta. Então, os nossos líderes foram agora lá para a sessão do Congresso. A proposta é, se houver condição de votar a pauta hoje, se não, dar continuidade amanhã. Então, vamos aguardar por onde vai. E o acordo firmado, o pacto com a assinatura de todos os líderes, acho que os líderes já reportaram, foi um debate bastante importante, acho que ele tem importância para o país, tem importância também de dar uma tranquilidade na tramitação e nos debates dentro da própria Câmara e do Senado. E, para nós, é algo muito importante, porque mostra a unidade, o esforço de todos os partidos que compõem a base de estarem bastante atentos de não aprovar matérias que não tenham sustentação financeira, sustentação orçamentária. Então, vamos agora acompanhar atentamente a continuidade desse trabalho. E é um trabalho que vai ter continuidade mesmo, porque a presidenta marcou para segunda-feira, nova edição da nova rodada de conversas, até porque nós estamos com o projeto do Marco Civil da Internet, e amanhã deverão ser realizadas as últimas reuniões do relator com as bancadas. Então, foram feitas várias reuniões da semana passada, reuniões hoje, amanhã. Então, acho que a semana que vem teríamos condição de fazer o debate sobre o Marco Civil da Internet. Então, ficamos de voltar no mesmo bate-canal na segunda-feira. Eu acredito que é líderes da Câmara e do Senado, a presidenta novamente, porque aí é para dar continuidade a pauta legislativa. Então, provavelmente o Marco Civil é um dos temas, porque ele é um tema que está trancando a pauta da Câmara, e acredito que até segunda-feira da semana que vem nós já deveremos ter posição de todas as bancadas para tentar fechar um acordo. Ministra, como que a senhora discute essa questão do pacto para a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, criou, o governo acabou de criar a ANATER, que é de extensão rural, de um bilhão de reais. É que, na realidade, o que nós estamos firmando, em termos de pacto, é aqueles programas, aqueles projetos que têm sustentação, estão amparados no orçamento, ou seja, já foi debatido, já foi encontrado espaço orçamentário, isso não impediria a votação, certo? Nós terminamos, por exemplo, de aprovar uma proposta que o Senado aprovou, que está agora na Câmara, onde a União se compromete a, nos próximos anos, ir ampliando os investimentos na área da saúde até alcançar 15% das receitas corrente líquidas. Só que isto foi negociado, foi acordado, foi ajustado, foram obtidas modificações no orçamento para poder dar sustentação. O que não pode acontecer é você aprovar uma matéria gerando despesa, que isto daí não está acordado, não está sustentado pela questão fiscal, pela questão do orçamento. Então, não significa que nós, até porque o texto é muito claro, o pacto de responsabilidade fiscal não irá diminuir nem reduzir os programas que estão em andamento, os programas de inclusão, os programas de geração de emprego, de renda, de investimento em infraestrutura, logística, energia. Então, não é, não significa o pacto da responsabilidade fiscal, não significa não ter despesas. As despesas têm que estar ancoradas no orçamento, na fonte de receita e ajustadas para a capacidade que o país tem de efetuar estas despesas, estes investimentos. Ministra, sobre a reunião, que feedback a senhora teve a respeito do projeto do superávit que poderia ajudar o governo? Vai ser votado hoje ou amanhã? Ele é o primeiro item da pauta na sequência dos vetos. Então, primeiro nós temos que encerrar a pauta dos vetos, a votação dos vetos, e aí na sequência ele é o primeiro item da pauta. E tem acordo a respeito disso? Qual o feedback? Olha, a posição muito clara dos líderes é de apoiar a aprovação da matéria, até porque isto não significará qualquer modificação no compromisso fiscal que a União, que o governo federal tem. Ou seja, a meta do superávit que a União está comprometida, ela vai cumprir de forma muito rígida, muito responsável. Agora, a única coisa que será modificado é, será retirada a responsabilidade da União complementar o superávit que os estados e os municípios não vierem a fazer. Eles tinham uma meta que chegava em torno de 50 bilhões aproximadamente, e os estados e municípios até o mês de setembro não alcançaram 18 bi. Então, fazer um complemento de superávit nas contas da União, para suprir o que os estados e os municípios não tiveram capacidade de realizar, isto sim é que vai ser retirado, vai ser modificado. E, desculpa, quanto ao Código da Mineração, você tem alguma previsão, algum feedback? Código da Mineração, nós temos amanhã uma reunião entre representantes dos diversos ministérios, com o relator, o presidente e líderes da base do governo. Então, nós deveremos estar tentando construir algum acordo em cima do relatório para votação aí na sequência, mas ainda é a primeira reunião. Então, nós não poderíamos ainda afirmar que vai ser fácil, vai ser difícil. O relatório tem muitas questões que merecerão muitas discussões com os ministros e os demais líderes. É só uma questão... Não entendi. Dá para votar esse ano? Dá para votar em 2030? Vai depender bastante desta reunião, da sequência. Por enquanto, nós estamos com a pauta trancada com o marco civil da internet, com os 10% do FGTS. Então, enquanto não votarem essas duas matérias, não libera a pauta para o marco civil da mineração. Primeiro, só uma questão pontual, ministra, a questão do projeto que aumenta, que cria o piso dos agentes de saúde, que foi um projeto que teve o empenho da palavra do presidente Henrique Eduardo Alves, de quem votaria. A gente já ouviu aqui que esse projeto pode ser que esse seja o único dessa pauta que possa ser votado. É isso mesmo ou até esse está descartado de votação? Olha, pela posição da ampla maioria é de que isto seja incluído dentro do pacto. mesmo com a proposta de não haver alteração no valor que o governo repassa para que os municípios mantenham, os agentes comunitários de saúde, mantendo o valor que está no orçamento já para o ano que vem. Por quê? Ao estabelecer o piso, você acaba provocando aumento de encargos de despesas nas prefeituras, nos municípios. Então, a responsabilidade de não criar despesa sem a receita correspondente não vale só para a União, vale para a União, para os estados e para os municípios. Além do que, você tem na área da saúde, no mínimo, eu acredito, umas 14 ou 15 carreiras. Aí você vai ter piso para uma e não vai ter para as demais, a pressão vai acontecer na sequência. Então, é por isso também que a ponderação para que não se aprecie a matéria, que não se aprove, não se apoie a aprovação, eu acho que é passível de acontecer com o apoiamento dos líderes que assinaram o pacto pela responsabilidade. Uma pergunta mais geral, que o Brasil vem sendo criticado internacionalmente, inclusive, sobre a maquiagem fiscal, o descontrole nas contas. E eu gostaria de ouvir da senhora se o governo não está fazendo o dever de casa dele e está jogando essa conta no colo do Congresso, exigindo ou então pedindo que o Congresso não vote essas pautas que aumentam as despesas financeiras. Não, em primeiro lugar, o governo brasileiro cumpre e é um dos poucos países no mundo, ou seja, os países que compõem o G20, dos 20 países, apenas seis cumprem o superávit primário. O Brasil é o terceiro. Portanto, não há descontrole, não há qualquer flexibilização nas contas públicas. Isto vem sendo mantido de forma muito firme, de forma muito sistemática, tanto pelo governo do presidente Lula quanto pelo governo da presidenta Dilma. E a questão do pacto pela responsabilidade fiscal é exatamente para dar continuidade a esta política correta de superávit que o Brasil adota. Então, a questão da maquiagem é uma situação que nós temos a obrigação de cumprir o superávit da União. Nós não podemos nos responsabilizar e ampliar a obrigatoriedade do superávit da União para cumprir os estados e os municípios que não cumprirem com a sua meta fiscal. Então, para nós é uma situação de bastante responsabilidade permanente de resultados. Eu gostaria, inclusive, depois que fosse entregue os dados do Fundo Monetário Internacional, que apresenta a todos os países do G20 os que cumprem o superávit primário e os que não cumprem... Mas se a situação é tão tranquila assim, ministra, por que existe essa pressão sobre o Congresso para que ele não evolua nesse caso? Porque nós temos um momento onde normalmente acontecem pressões sobre o Congresso. Nós temos uma eleição presidencial de governadores, de senadores e de deputados federais. Portanto, é nesta época que determinados segmentos, setores organizados... E hoje teve uma fala muito preciosa de um dos parlamentares. Os que mais precisam têm muita dificuldade de vir ao Congresso Nacional pressionar. Normalmente são setores e segmentos da sociedade que já têm uma determinada situação, que têm mais capacidade organizativa de vir pressionar. Então, o ideal é que a gente possa manter a política de inclusão, distribuição de renda, geração de emprego, de investimentos, sem criar gastos que podem representar benefício para alguns, para pequenos segmentos ou para alguns setores apenas, em prejuízo da política que o governo e que o país vem adotando de benefício da ampla maioria da população. Um outro parlamentar hoje também deu uma frase que eu gostei muito. Eu acho que ela representa bem. Porque eu tenho dito sempre que a gente tem que se espelhar nas famílias. O governo tem que se espelhar nas famílias. As famílias não gastam mais do que ganham. E um parlamentar hoje disse o seguinte, e eu também não atendo todos os pedidos que meus filhos fazem. Eu só atendo aqueles pedidos que têm razoabilidade e que eu tenho capacidade de acolher. Para encerrar, pessoal, o governo mantém conversas com os agentes, inclusive, o governo estava se discutindo. Como eu tenho que ter contado, essa determinação de que os agentes comunitários sairiam bem vejada semana passada, e se naquelas conversas que o governo mantém com os agentes comunitários, já tinha essa decisão de que seria excluída, que até a semana passada a sinalização é que eles não tinham conversas com o governo sobre a possibilidade de aviso de R$ 930,00, como pode ser fundamental? Bom, a reunião dos líderes da Câmara com a presidenta acabou ensejando a reunião do Conselho Político de hoje, que foi precedida de uma reunião dos líderes do Senado. E foi exatamente esta lógica de que, mesmo que não aumente a despesa, ou seja, o que o governo federal vai repassar em 2014 seja exatamente o que já está previsto no orçamento, a criação do piso dos agentes comunitários de saúde gera aumento de despesas para as prefeituras, sem ter a fonte correspondente, e ainda mais, você cria uma pressão e uma demanda de outras categorias, de outros segmentos da saúde ou fora dela, como, por exemplo, a questão do piso dos policiais, a famosa PEC 300, isto acaba meio que abrindo a porteira. Então, há reflexão política de que o que significaria votar uma matéria que poderia repicar em novas pressões e aprovação de novos projetos que gerassem despesas sem receita correspondente. Por isso que se evoluiu para a reunião de hoje do Conselho Político, onde todos os partidos assinaram o compromisso de não votar matérias que gerem despesas sem a receita correspondente. O marco civil da internet tem algumas questões que, para a presidenta, são questões fechadas, tipo a questão da neutralidade da rede, a questão do armazenamento dos dados no Brasil para que esteja em vigor a lei brasileira, e não, como já aconteceu em outras situações, que se recorreu ou se pediu dados, ou se pediu informação, inclusive judicial, e aí não foi fornecido, porque na lei do país onde estavam armazenados os dados não permitia a informação. Então, estas duas questões, me parece que, pelas posições, inclusive públicas, já colocadas pela própria presidente Dilma, elas não estão passíveis de negociação. Acho que são duas matérias que, inclusive, têm amplo apoio da população. A neutralidade para não haver prejuízo para nenhum usuário da internet e a questão do armazenamento para que tenha a lei brasileira vigorando a respeito das informações, de espionagem, de vazamento de dados das pessoas, dos usuários da internet. Então, mas as outras questões estão sendo debatidas e, como eu disse, provavelmente na semana que vem, na segunda-feira, este talvez seja um dos temas a ser tratado entre os líderes e a presidenta Dilma.